Olá pessoal, boa noite, tudo bom? Vou fazer um unboxing aqui, um unboxing super esperado Vamos ver Produtos da China A caixinha já tinha aberto Bem balado Vamos ver como é que ele é por dentro Bem balado Aqui Eu já abro com bastante cuidado que eu gosto de conservar as caixinhas Aqui Olha E9 Active Noise Challenge Eu acredito que é cancelamento Tá 35 horas, deve ser 35 horas de bateria Bluetooth 5.0, carregamento rato 40, alguma coisa de negócio Compact case Dessa case Vem numa case bonitinha Chique O que que tem aqui dentro Case é muito bonita Olha Embaladinho Vou abrir aqui O manual Que ninguém lê Um treco aqui Escrito em inglês Que eu não faço a menor ideia do que ele fala O cabo Para carregar A entrada dele E aqui USB tipo B Entrada P2 Os dois lados Ou 3 3mm e meio Se eu não estou enganado Esse treco aqui Que eu não faço a menor ideia do que que é A case é muito bacana Muito bacana mesmo Para gosto de ver Bonitinha Limpinha O elástico O elástico Para segurar O negócio Para separar As duas bandas Eu acredito que isso aqui Seja um negócio De cancelamento A entrada P2 Volume mais E menos E aqui no caso de carregar Aqui o power How are you Luzinha piscando Car